Bora lá pro nosso YouTube, que sempre tá bombando e não vai ser diferente no feriado. Lá, vamos acompanhar as palavras de Bruno Guimarães, da Seleção Brasileira. Inclusive, ele falou sobre a presença do Hendrik. Uou, meu Deus! Que beleza! Viajar é muito bom, né? Sempre! Então, rumo à Mongólia, país asiático cheio de curiosidades. E tem Yasmin Santos, ao vivo! Hoje, 8h30, melhor da noite, na Band. Oferecimento Esquenta Black Friday Decolar com até 40% de desconto. Quem é fã, chega junto no Primavera Sound. E parcela seus ingressos em até 6 meses no Cartão BB. Banco do Brasil. Pra tudo que você imaginar. A primeira aposta na sua vida. Está na escolha certa. Reels. A plataforma de todos os jogos. A bete de todos os esportes. Acesse agora e ganhe bônus em dobro no seu primeiro depósito. Aposte na plataforma, que aposto em você. Reels. Acesse reelsbet.com Quem tem estrada pra rodar? Sabe com quem pode contar? Onde você estiver, pode pedir. Pneu Store entrega em todo lugar. Novembro é o mês roxo da Pneu Store. Use o cupom roxo e ganhe um super desconto na sua compra. Ofertas especiais com preços imperdíveis de Black Friday. Quer comprar pneu agora? É só acessar pneustop.com.br. Seu que em direção ao pneu certo. Pneustop.com.br. Mortadela Ouro Perdigão. É a mortadela de todo pão. Fala, Pedro. Fala, seu teló. O quarto do seu menino vai ficar um brinco. Ué, Quartisolite tem tudo este produto? Tem sim, seu teló. Quartisolite é sucesso em todo tipo de obra. Eu já te falei que meu pai é pedreiro? Sim. Então, ele sempre me fala. Filho, usa produtos de qualidade. Vai de Quartisolite. E eu obedeço. É sucesso, né, Satana? E disso eu entendo, hein, compadre? Quartisolite é assim. Um sucesso que atravessa gerações. Rapaz, tá massa. Tá longeoso, então. Será que isto faz de mim menos homem? Nada me faz mais ou menos. Mas um toque a mais de cuidado me faz sentir muito melhor. 72 horas de proteção sem irritação. Mais cuidado para a sua pele. Dove Man quer, só quem cuida realmente protege. Bem-vindo ao Mundo dos Campeões. Um lugar onde a ambição e a força de vontade se unem a um só objetivo. A glória. Você me conhece, muito provavelmente, por momentos gloriosos que vivi por onde passei. A Poder Esportes Bet é o seu lugar, onde as vitórias não têm limites. Bora fazer parte? Experimente a emoção de vencer. A Petrobras está completando 70 anos olhando para o futuro. E através de uma série especial, vamos conhecer a história de projetos sociais que vêm transformando vidas. Assista amanhã, no intervalo do Jornal da Band, Petrobras 70 anos. O Brasil é a nossa energia. Não perca o Esquenta Black Friday Decolar. Antecipe agora a compra da sua viagem com até 40% de desconto. Pacotes para Recife com até R$ 650,00 off. Especial Europa. Pacotes com até R$ 2.600,00 de desconto. Só essa semana. Parques da Universal Orlando Resort com até 15% de desconto. São muitas ofertas todos os dias na Decolar. Pensou em viajar? Vai com o Esquenta Black Friday Decolar. Na Sena Esportes.bet oferecemos uma incrível variedade de opções de apostas. Desde os esportes mais populares, como futebol e basquete, até os eventos mais emocionantes, como corridas de cavalos e boxe. Temos apostas para todos os gostos. Queremos recompensar sua lealdade. Cadastre-se e ganhe R$ 10,00. Não perca tempo e venha para Sena Esporte.bet. A sorte acompanha quem se joga na resenha. A sorte acompanha quem é do time Sena Esporte.bet. Aproveite o Black November Hyundai. HB20 Comfort com preço de nota fiscal de fábrica e banco em couro grátis. Creta Limit por R$ 129.990. Acelere e garanta o seu Hyundai. Eu sou Felipe Gamba e te apresento a escalação do Tonos da Bola. Lateral esquerda, Alexandre Ernest. O cara tem chegada forte. Marca em cima. Meia direita, Farid Germano Filho, um clássico. Oito, motorzinho do time. Na meia esquerda, Lucas Colar, o distribuidor de notícias. Dá o ritmo do jogo. Na volância, Diogo Rossi. Não passa nada por ele. Domina o meio campo. E não ataque ele. Ribeiro Neto, o matador nato. O homem gol. Vem jogar com a gente. Os Tonos da Bola. De segunda a sexta. Meio dia. Aqui na Band. Oferecimento KTO.com. Onde a diversão acontece. Baldo. Sabor intenso como a vida. E Flash Score. Leia o jogo como ninguém. Sem as roupas, eles podem até se sentir livres. Mas nunca sozinhos. É uma hipótese assustadora. Nesta sexta, 11h45 da noite. Largados e pelados na Band.